Luiz Boça, visita pra você. Calma aí rapá. Doutor Gilmar! O senhor aqui! Doutor Gilmar! Que bom Deus meu! Mas eu não entendo, você não quis aceitar a defesa do caso da minha avó e agora tá aqui, tentando me defender, não entendo, não entendo! Boça, você é muito ingênuo, entende? Às vezes e no caso eu ganho dinheiro e nos outros eu ganho na autoridade cara. Mas eu vou fazer o possível pra defender a sua causa. Obrigado doutor Gilmar, não sei nem como agradecer, por favor me dá um abraço. Obrigado Will, você é um grande amigo. Eu esperei você ser preso porque a sua avó tá na prisão, sabe? Isso vai gerar um grande caso. E por isso é que eu tô tentando defender a sua causa. Imagina só cara, porra é muito foda cara! Porra, a avó e o neto na prisão cara! Foi um caso que repercussou pelo Brasil inteiro maluco! Isso vai dar livro cara, isso vai dar livro, isso vai dar jornal, isso vai dar manchete cara! É, e por falar em livro, eu tô até com os documentos aqui do lado, aqui pra... Pra você dar um parecer sobre o livro que a gente tá fazendo. Onde que assina? Assina com letra grande, tá? Assinando, esse é o do livro né? Eu tô com mais uns papel aqui, pra você assinar. Mas que vai ser o publicante do livro? Eu sou o publicante do livro, o papel tá aqui, que é pra você assinar. Aqui ó. Esse é de que? Esse é do filme, esse papel aí. E tem uns papel aqui, que é da televisão japonesa. O que que eles vão fazer na TV japonesa? Não sei, bossa, tu tá na cadeia bossa. Nossa meu, cinema, TV japonesa, livro. Você vai ver no Bob Star meu! Mesmo atrás das grades! Tem mais dois, um papel aqui pra banda larga, tá? Que é pra você assinar. Tá bom? Tá. E tem esse outro papel aqui da campanha probicitária, que é pra você assinar também. Campanha probicitária? Campanha probicitária. O outro papel é pro uso infinito explorativo de toda a sua vida. Tá aqui pra você assinar. Final. Infinito? É, é o... é o sucesso mesmo.